Olá foqueiro desababado, olha só o que a Camilinha e o Ítalo aprontaram, tirou gente para maquiar o Gabi e o Euro e olha só essa maquiagem do Gabi que a Camilinha fez, gente, esse é o preço de namorar com a Camilinha ela tem que maquiar, tem que passar os dotes da make para o namorado, gente e o Ítalo fez também do Euro e ficou até uma certa competição quem ficou com a maquiagem mais babadeira o que vocês acham? A do Euro que o Ítalo fez, passada com esse resultado, eu nem sabia que o Ítalo sabia maquiar e a do Gabi, qual será que foi o melhor? A do Gabi ou o do Euro? curiosos para ver? Confira o vídeo, assiste até o final e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal, hein? Avisar vocês, respeito, respeito, pois tá bom Passou o dia doente aqui, a menina não viu ninguém chegando aqui Se não fosse Camilinha falando com o Gabi, Gabi, descer, tu não tinha descido, comparsa, mas tu vai ver Nenê, 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 pois tá bom Procure alguém que esteja com você na saúde, na saúde, na alegria, na ruindade, na tristeza, na ciência, na ciência De ruim no bom tem que estar um companheiro, e ele não esteja na pior Ítalo, eu falo, eu falo Now you know, falo Chega muito ali, vem Quando eu fui embora, eu passo uma semana para o mês sem beijar ninguém aí tu chega lá e seu papo pra fazer o que? Vai ficar com um pouco, né? Tô doido, tá tranquilo, nem consigo, né? Conso bonito de mamãe, que vai tomar ajeçãozinha, pra ficar boa. Ter um ficante desse é melhor não ter. Tato! Tato! Vai falar não! Vai falar não! Ela vai tomar ajeção, cara. É bom, né? Aquela febre dela não passa quando ele tá perto. Vai lá que eu passo. Vai, chama os dois meninos pra ir contigo, viu? Tá. Olha o que ela fez comigo, né? Vira, Gabi. Igualzinho os teus, Gabi. Deixa eu terminar. Não, não. Vai, 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 vai. É prova de amor. Se não deixar, não gosta não, viu? Olha, mano. Se não deixar, não gosta, Camila. Vai deixar? Você não vai deixar? Deixa eu maquiar você também? Deixa. Deixa eu na sensação. Deixa. Deixa eu ver, então, vai. Vem, Itaú. Não precisa maquiar, não. Vai, Itaú. Por favor, Itaú. Vai, vamos. Vamos. Olha quem vai ter um baby hair também, igual o de Gabi. Vai ficar com a zona bonita. Como é bom ter namorado pra isso, né? Deixa eu ver o que, pra mim, tá? Aqui. Dois pitó, foi? Três. Três. Um, dois, três. Me aguarde. Vai fazer quatro, né, Brito? Porque eu cabelo deletei, né, pra fazer? Ai, gente, fiquei babado aqui, viu? Vou fazer vários. Quem diria? Oi, oi, oi. Acho que é melhor eu ficar sentada aqui, hein? Com a cabeça fechando e eu... Ixi, aí o ovo na minha cabeça. Queiro, me respeite. Cristiano, vai. Ah, amor, fala aqui, aqui, ali, aqui. Vai, que bonzinha. Vai com isso, primeiro? Não. Primeiro, primeiro, primeiro. Então, meu amor, uma coisa cada vez. Aí, olha pra cima. Eu não sabia nem por onde como é. Olha pra cima. Agora, dessa assim. É como se fosse um triângulo. É, aqui, assim, ó. Tu desenhou um triângulo. Olha, gente. Eita. É, aí tem que... Aí, depois tu vai esfumando. Preenche o meio. O meio. Pronto, agora vai pro outro lado, pra não pensar muito. Apesar é com ela mesmo. É um rei de babado mesmo, na hora da maquiagem. Tem que ir subindo. Não deixa a forma cair. Ah, pra cima. Ah, pra cá, ó. Uh, aqui, ó. A gente vai ficar tão boa essa make. Agora no nariz. Aqui, é só um triquinho. No meio. Só um triquinho assim, pô. Uma listinha bem aqui. Só um triquinho. Peraí, né? O que passou? O serãozinho, né? É, pra preparar a pele, pra receber a maquiagem. Já passei um pouquinho. Eu tô só fazendo que eu vou passar de novo pra... Veja que eu tô começando a gravar agora, mas eu já passei essa parte. Olha que lindo! Tira a mão. Nossa, é louco, velho. Aí, eu tô fazendo aqui pra vocês verem o passo a passo. Fecha o olho. Passa na palma, por favor. Isso é a prova de amor. Não pode falar se é louco, não. Tem que contar ali, bonitinho. Essa garotinha. Ah, como é seu nome, né? Beijinho, beijinho. Beijinho. Fica assim, que nós vamos ver quem vai ficar mais bonito. A minha menina é uma menina dela. E agora, você vai um delineado desse não, aí vai ser babado. Pega emprestadora. Não, eu faço uma pele glow. Não faz isso. Não, bota a conta. Não, dela tá fechando, eu quero uma cor marcada assim. Oxi, e louco, é melhor um lugar mais... Aí, limpa na minha blusa, é? É, só o sério. Bota a base agora, bota pinguinho assim. Ih, dá o que é lindo. Segura aí, que eu vou fazer agora. Coloca aqui. Calma, cara. Cara, cara, desesperada. Meu Deus, viu? Tá um espinguinho, né? Passa com o quê? Com a esponjinha, né? É, a esponjinha. Aqui, ó. Tá aqui. Ah, você quer ver se tá botando mais? É de respeito, né? Já é, né? Não tem que hidratar. Então tá bom, tá bom. Eita, na barba. Eita, molesta. Vai ficar branquíssima ela. Eu vou lá pra cima. Meu Deus, na barba. Vai pra cima. Vai pra cima. Eita. Até ficar sem marcação, então. Tu tem que espalhar. Aham. Até ficar sem marcação, tu tem que espalhar. Deixa eu comigo. Acaba. Ainda bem que já é duas horas. Não, mas amanhã a gente também vai ter aqui, não? Não é não, então? Não, vou pegar a ideia. Eu também gostei. Tchau, contou. Porque quem gostou? Você vai lá com o pincel. Aqui, contou. Mas todo mundo gosta, né? Até principalmente a minha tela. Eu amo essa nossa maquiagem. Glouche. Esse blush bem glow. Babadeira. Mais esse com esse pincel. Pra fazer aquela linha glow. Pincel do Glouche. E iluminador. Pó banana. Iluminador. Não, esse iluminador é muito fofo. É como botar o banana pra selar a base. E aí, dava com marcação ou não? Tá no... Ih, falou! Ah, ó. Mais aqui agora. Aí, aqui, ó. A marca tá feliz. Vou tacar o contorno, ele já era. Ali, achou um macho pra tu maquiar? E deixou quieta? Ó, pera. Tem que avisar. Todo mundo tá tentando ajudar. Vai maquiar. Vai. Vai ajudar também. Eu entendo que eu vou descarar em tu. Alan tá aí, ó. Alan tá aí. Assume logo o babado. E aí, tá bom. Maquia. Deixa de truque. Deixa de selha. Agora tu vai vir com o corretivo. Tu coloca o corretivo aqui, ó. A mesma esponjinha. Fala também, ó. Pra gente, vocês é um caso. Um triângulo. Vem, ó. Então. Aqui. Esse olho deu todo um tchan. Foi. Não foi. Ele é camerinha. Acho que era camerinha. Esse que é, esse camerinha. Aqui. Aqui. Mais embaixo de cima. Aí, aí, aí. Pra você não. Foi só isso? Aham. Agora pega esse... Aí tu vai ter que esperar. Círculo lá. Pela boca. Olha pra cima aí. Olha pra cima. É. Subir pra aí, é. Suave. O menino que não tá de maquiagem. Não é que eu fiquei brincando, não. Pois é. Ai, meu Deus. Ninguém tava nem aí, né? Tudo nada. Pois é. A gente não viu um palcão aqui, ó. Todo mundo olha pra nossa cara. Olha. Eita, passava o Jonas. Subir na cena, né? Pra cima. Glow. Isso. Ítalo. Fechou. E aqui, agora. Isso aqui, pra se virar o resto. Cadê? É assim. Assim mesmo. É assim. Passa aqui no olho agora. Fecha o olho. Próximo. Próximo, próximo. Foi. Próximo, agora pra aí. Outro lado agora. Igual. Subir. Subir pra cima mesmo. Aham. Pra cima mesmo. Fechou. Olha. Agora a testa, pra não secar. Pra cima, hein? Não, em forma circular. Assim, ó. Assim, ó. Aê. Foi. Contou. Contou. Tá roando os cabelos em mim, ó. Colocando o ponto do pincel. Os cabelos, segura aí. Pra onde? Assim, ó. Assim, ó. Subindo, né? Forma reta. 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 Não. Não, não, Ítalo. Ó. Passa aqui em mim. Assim, ó. Essa aqui você vai deixar mais corinho. Que é pra você a marcação da pele, ó. Menina, ajuda em tudo. É passada. Quando você maquiar? Lé. Deixa eu botar no pão do pincel. Mano, gente. Para de tá olhando. Oxi. Cuidado. Não, mais em cima. Mais em cima. Aí. Tá certo? Foi bem certinho. Cuidado pra não pensar muito. Olha aqui. Mais aí. 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 É. Coloca mais aí. Sabe da testa agora? Não. Não? É, sim. A testa de um lado, a testa do outro. Tá. Então, aí tem que finalizar o lado disso aqui, ó. Cabelo? É, até que ele vai pra cá, ó. Eu pego o macete de uma vez. É, é. Bota mais pra cima. É no cabelo aqui. Oi. A amiguinha, onde é que tá? Cadê? Tá aqui. Vai, vai no cabelo. Peguei a ela. Batei pra doar, deixou. Aí dá mais no cabelo. Agora ele vai fazer o contorno do nada. Calma, tem que passar na frente. Pode espalhar o nariz, assim, ó. Foi mesmo. Vai esponja. Vou secar esse cara aí. É só assim. Aponta o nariz, ó. Pronto, agora o contorno do nariz. Menina, passaram. Comeram pincel. Eita. Me tem. Camininha, tá entregando. Eu, tu rapa aqui, eu agora. Olha que coisa linda que eu fiz. Agora vai passar o lipetite. E o gloss. Já tá bom. Eita. Já ficou muito globo. Eita. Ok, amor. Chega aí. Uma make bem. Muito rica. Sabe? Não quero, mas eu não quero. Vai aprender, vai aprender aí. Vai aprender aí. Eu vou estar. Eu quero essa make em mim depois, então. Tu faz pra não for sair. Essa make glow. Papado, véi. Meu Deus. Esse é o meu cabelo. Bem minimalista. Aí, tira o excesso da ponta. Na ponta. Aí. Aí, passa só um pouquinho bem pra ficar glow. A make não te... Menina, você tem tanto glow já aqui. Pra ficar glow. É um glow, é um glow. Não, tá bom, tá bom. Pra ficar glow, né? Gloss. Tá bom. Tá bom, então. Tá bom. Pode deixar. Pra ficar glow, né? Agora o gloss. É glow. Cadê o gloss? Aqui, ó. Menina. Uma linha gelical. Vai ficar bem gel. Amassou. Ó. Agora vai separar do jeito. Desenhar igual o batom. Vira o bicho. Pode pegar mais gloss, então. Passado que eu não preciso cortar as franjinhas, igual eu cortei o meu. Só vai ter deixado sem cortar as minhas franjinhas do Baby Hat. Fazer o Baby Hat desse tamanho. Vira a boca. Ai, nós sentei o que fazer na máscara. Ai, que glow. Glow, 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 glow. Foi muito glow que eu já escutei já aqui. Mas não, aí, pronto. Linda. Linda. A cara tá sendo salvada. Eu tô chocado que eu não sabia que eu tinha esse talento. Foi um complemento, né? Foi cabelo, meio, com todo, né? É pra dizer que tu ajudou a maquiagem, oi? A maquiagem nem tá estourando. Se tu colocar a votação, então tu ganha. Eu não ganho. A madrinha ficou bela. É, mas ó, a base ficou perfeita. Aquela covinha que deve estar quebrada. Ela. Tá parecendo com aquela menina. Ah, ficou fechinho. Ele tá parecendo com aquela menina famosa, que usa o blush, que é mimado aqui só na internet. Ah, Camila. Ah, eu não entendo. E tu tá parecendo até, quando você arruma, vai passar. Ai, meu. Make 1. Olha aí, gente, entendeu? Mostra o cabelo. Make, cabelo. Olha esse cabelo. Tá bem natural, viu? Olha essa make. O delineado que eu lancei. Mostra aí. Uma cor bem águia. Como é o delineado? Aqui do olho. Olha. Vamos agora pra candidato número 2. Você já sabe, hein? Cadê o coração? Você já sabe, né, gente? Menina tá quebrada de amassalápida. Dentro de coluna, perto de amassalápida. É em futuro. Ó, privada. Um, dois, ó. Tem que o homem ficou melhor. E o cabelo. Na cabra. Um, 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 um. Um, um, um. Eu sou assim, tem euro. Tem euro, tem euro. Eu sou do caminho. Tem euro. Tava moendo aqui, que eu disse que ia postar a foto no feed que eu fiz. Já veio tirar a maquiagem. Você é louco, pode abrir, vai ficar pouco, mano. Vou postar a fotinha no feed amanhã. Tu liga. Tu liga pra fotinha no feed amanhã. Liga não, quer nem tirar, né? Ai, eu não queria que eu me botasse assim, não. Ficou tão... Ele quer não que eu poste no feed, não. Por causa dos amigos. E aí? Eu tive a estrutura também, né? Mas já era. Amanhã, de manhã, de manhã. Amanhã tá só de beco pro lado, né? Porque os amigos dele já começaram a pegar, ó. Já mandou aqui pra ir mal. Olha aí, tá vendo? É o preço de namorar com o Caminho e a aninha. Que isso, né? O Caminho tá louco, mas eu parei. Não fazia. E amanhã, quando eu postar a sessão de foto que eu tava fazendo, tu... Meu Deus do céu. E o Caminho disse que ia botar tu pra ficar maquiada amanhã o dia todo. Oxe, aguardem. Tô comendo um açaizinho. Aguardem a sessão de foto que eu fiz hoje, essa maquiagem, né? O Paiva já chamou o Gab. Os amigos dele do DMC. Tudo bofão. Amanhã, quando vê ele, do jeito que eu fiz as fotos. Vocês vão ficar em pânico. Esse brother de São Paulo falando assim pra ele. Pô, Gab, como que ele vai te colocar no 7 mil graus aí só com os caras bravos aí te fazendo essas paradas aí. Aí, Gato, quando chegar aqui, você já vai tá como? Você vai tá fazendo ideia. Eu só fiz isso porque hoje à noite a Camilinha me prometeu que vai... Ele falou assim, se Camilinha fizer o... Que vai o quê? Aconteceu hoje à noite. E aí? Aconteceu o quê? Sabe o que ele falou? Que pela Camilinha... Pela Camilinha, ele bota até uma calcinha. Tá tudo certo. Você não vai dormir aqui, meu amor? Vou sim. Oxi. Agora eu não entendi por quê. Camila é babado, viu? Camila, eu lembro sem rir. Camila, tu acha isso bonito, Camila? Calma. Caralho. Meu Deus. Tá lá, ok. Tá achando engraçado, agora foi pra um lado Tô sem manão da boa, não, amiga. Tá tudo demorando, até o nariz ela já cortou. Meu Deus. Olha aí, mulher. Maquiar e tal, já vai terminar. Tá ligado, né? Porque, pô, prova de amor, né? Deixa eu fazer a maquiagem aí. Estilo Camilinha, pá. Tá bom, amor. Se for que o bagulho acontecer mesmo, amanhã eu boto uma calcinha, fico o dia inteiro. Isso é doeiro. É, eu já tava na sofre. Pô, raporada, como que não vai sair no 7 mil graus? Tá desertado em samba. Já fica por aí mesmo. Agora vai ser foda. Ele tá empando que eu vou postar, Gabi. Amanhã, infelizmente, eu vou postar essas fotos. Olha, tá vendo? Tô sem linha, ó. Aproveitei o que esse menino? Nada. Um chá. Tá choque com o Gambino. Pelo amor de Deus, Deus. Hoje ela quer perder o chá pra Gabi. Tão bonito. É, dá um chá, hein, Gabi. E aí já dormi relax. E aí, né? É. Eu juro. Eu já perdi, foi a paciência. Vai não. Eles vão já subir. Do meu lado não, viu? Pelo amor de Deus. Nossa, o que começa é essa, mano? Não. Não, tá vendo? Ele tá do meu lado não. Ele falou, oxe, é mesmo. Daniel, tá lá dentro com o Tati. Mas não vão dormir. Ela não tá doente. Não foi pra escola. Então o Márcio vai dormir aqui não, meu amor. Olha o que ele falou. E outra. Se dormir, perde de competir logo é o mês inteiro. Viu? E ela faz isso mesmo. E sem chance de ficar no Tati com tudo. Mesmo que alguém escolha. E ela faz isso. Ela não tá perdendo o chá. Volta a certeza. A canilha é a mais perigosa que tem. Duvida. Sabe o que ela falou? Ela vai querer ficar na tua mão o mês todo em ano, meu amor. Se Daniel deu o chá intato, porque eu não vou lhe dar. Não, não é assim. Tá perdendo? Não. Tá conversando, vai perder ponto, viu? Vai sendo muita merda. Ela acabou de falar, ídolo. Meu Deus. Vai perder ponto, viu? Vai perder ponto, viu? Ó, a mão na... Cada mão mais ousada é menos ponto, viu, Camila? Oxe. As mãos. Minha mão tá aqui. A dele. Ah, não, não é ele. Vamos fazer o quê? Ele se maquiou, ele pode. É, impande. Ó, invadiram aqui minha casa na madrugada. Que horas vocês vão dormir no canto de vocês, hein? Que horas? Agora. Bota, pai, já? Bota agora. Vamos pra casa, ó. Não, olha, vamos lá. Vamos lá, um cochilo. Amanhã vocês chegam essa daqui, vamos lá. Então você sabe, você sabe, pelo amor. Que dão banho em todos. Se lá男inho está aqui. Vão banho em todos. É um caso! É um caso! É um caso! É um caso!